Quase 40 funcionários estavam na mina quando a galeria ficou inundada. 20 pessoas não conseguiram sair. A mina fica na província de Karaman, 500 quilômetros ao sul da capital Ankara. O acidente aconteceu cinco meses depois da pior catástrofe no setor de mineração na história da Turquia. Em maio, uma explosão numa mina deixou 301 mortos, a maioria por intoxicação de monóxido de carbono.